Aviso importante. Você só vai ver o próximo vídeo do canal se você for inscrito. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações e se você já for inscrito também assine o sino de notificações. Ativando você vai acompanhar todos os vídeos em primeira mão. Obrigada e agora fique com o vídeo. Eu simplesmente esqueço essas pessoas e sigo a minha vida. Mas aqui dentro a gente tem que fazer isso, né? Tem que mandar alguém entrar fora da nossa vida. E quando a gente sai, gente, é como se a gente tivesse morrido. Porque aquelas pessoas ficam falando bem de você e você fica olhando e você fica chorando e você fica emocionada. Isso foi muito legal. O Breno falou, a Glência é tão boazinha. E eu chorei quando você falou isso. E eu me emocionei vendo o Papito chorando. E eu acredito no seguinte, a gente tem que conseguir lidar com as diferenças do outro. Eu sei que o Papito é uma pessoa chata. Ele arrasta chinelo. Ele funda o nariz. Ele baixa a porta. Mas é uma pessoa do bem. É uma pessoa que vocês não sabem, mas ele vive chorando lá na academia. Porque vocês fazem coisas com ele que é muito difícil mesmo suportar. Entendeu? Então, por isso, hoje meu voto é na Papita. Fora! Extra! I poçá! Fora! I system. Ana Clara Paula e Papito. Ana Clara Paula e Papito. Ah, mas todo mundo vai vendo que você falou com Papito e você vai te dar e fazer!